Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto bem legal sobre adoção, como vocês viram aí no título, adoção cardia. Então se você gosta desse conteúdo aqui no canal, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva e vem fazer parte da nossa família. Gente, eu tô com uma colinha aqui porque eu não queria falhar com vocês, tá? Lembrando que eu não sou assistente social, eu não trabalho nessa área, eu não sou psicopedagoga, nada do tipo. É só o que eu leio, o que eu pesquiso, o que eu aprendi com a minha experiência, aquilo que eu vejo que outras famílias passam, alguns dados, algumas estatísticas. Embora não seja um conceito formal, a adoção tardia, ela fala de crianças a partir dos 3 anos e meio, 4 anos, né? Porque a partir dessa idade, os casais, os pretendentes das adoções, eles já não têm interesse, né? Tanto interesse assim nas crianças. Infelizmente a procura das famílias que estão cadastradas são bebês, meninas, brancas e saudáveis. E enquanto isso, as crianças que têm 3 e 4 anos e, claro, muito mais, né? Porque existem crianças muito mais velhas no abrigo, elas vão ficando esquecidas no abrigo porque as pessoas têm medo de adotar uma criança mais velha. De acordo com um estudo baseado no Cadastro Nacional de Adoção, há em torno de 5.700 crianças e adolescentes esperando por pais. E quando eu falo de crianças e adolescentes, é a partir dos 4 anos, tá? E 33,5 mil pessoas esperando por uma criança. Aí você fala, tá, mas por que então essas crianças estão esperando? Muito tem a ver com o sistema de adoção que não funciona tão bem. E eu falo isso com autoridade porque eu passei por uma adoção tardia e mesmo eu tendo um perfil amplo onde eu aceitava crianças de qualquer sexo, crianças de qualquer etnia, crianças de qualquer idade. Ainda assim, eu sofri com o sistema. O sistema é lento, é vagoroso. Eu não falo nem de burocracia porque eu acho que quando se refere à criança, precisa mesmo ser burocrático, precisa mesmo haver estudo dessa família que pretende adotar essa criança que tanto já sofreu. Mas eu falo em termos de lentidão, como o processo é lento. A partir do momento que você conhece a criança, você acha que pronto, vai ser rapidinho, vai apitivupte. E não. Eles enrolam demais. Eles enrolam pra dar um parecer, eles enrolam pra terminar um estudo, eles enrolam... É muito devagar. É muito devagar. Eu estou na minha tentativa da minha segunda adoção, digamos terceira, porque eu adotei duas crianças e agora eu pretendo adotar novamente. E mais uma vez, eu estou sendo empacada aí pela vagareza do sistema. Mas ainda assim, uma coisa que atrapalha muito o sonho de tantas crianças terem uma família e de tantas famílias terem uma criança é o fato do perfil. Todo mundo quer uma menina branca, recém-nascida e saudável. E infelizmente, a maioria dessas crianças brancas, recém-nascidas e saudáveis, elas estão com a família biológica. Elas não vão parar no abrigo. E não é que eu estou sendo preconceituosa, porque quem conhece, quem acompanha no canal, sabe que eu já adotei duas crianças grandes, uma delas não é saudável, elas são negras. Não é questão de preconceito, mas infelizmente, pela cultura, por toda a história que já aconteceu no nosso país, a maioria das pessoas que são negligenciadas e que são pobres são pessoas de etnia diferente, de cores e raças diferentes, são pessoas pardas, são pessoas negras. Infelizmente, essa é a verdade. E também são pessoas que acabam tendo oportunidades ruins, né? Pessoas que passam por situações ruins, que acabam usando droga, acabam bebendo e gerando filhos não tão saudáveis, filhos que vão parar no abrigo por negligência, por maus tratos e por muitos outros assuntos. Essa é a realidade das crianças que estão no abrigo. Apenas 1% dos casais ou das famílias cadastradas na CNA, né? Apenas 1% aceitam crianças a partir de 8 anos. Na verdade, não chega a ser a partir de 8 anos, é exatamente 8 anos. Então, o número de crianças de 9, 10, 11 anos, adolescentes, que ficam no abrigo é muito vasto. Outra coisa que é muito real, que faz com que o sistema continue ainda mais lento, é que a pessoa, até mesmo por insegurança ou por imaturidade, e quando eu falo imaturidade, não é de ser criança, gente. Mas é de ser imaturo mesmo, é de ser jovem, não entender, eu falo por mim mesmo, acabam querendo somente uma criança. Não porque querem somente um filho, mas porque querem entender melhor como funciona a adoção, querem entender melhor como é trazer uma criança, né? Estranha pra dentro de casa e pra ir então, depois, passar por uma nova adoção. Só que, mais uma vez, a realidade vem à tona, e a realidade é que a maioria das crianças que estão abrigadas têm irmãos. Raramente é só um. É muito difícil uma criança estar lá sozinha. Às vezes eles chegam a ter 3, 4, 5 irmãos, já vi casos de 12 irmãos. E, em algum caso, há o desmembramento, né? Essa comarca, esse juiz responsável por essas crianças, desmembram, mas em alguns casos, não. Eles não permitem que essas crianças sejam desmembradas, sejam afastadas, adotadas por famílias diferentes. E isso faz com que o sistema demore ainda mais. Não por conta das crianças, porque eu acho que o juiz está certo em manter elas juntas, é tudo que elas têm, uma ou outra. Mas por conta das famílias que têm receio de adotar mais de uma criança. Quando eu fiz o meu perfil, eu conversei com o meu assistente social, eu falei assim, ah, eu queria adotar uma criança. Mas se ele tivesse irmão, eu gostaria de conhecer o irmão. E aí eu conheci os meus dois meninos, e foi amor à primeira vista. E eu nunca, em nenhum momento, pensei em separá-los. Tinha uma observação de não separá-los, mas não me falaram isso no momento em que eu conheci eles. E eu me apaixonei pelos dois, foi instantâneo. Então, assim, de maneira nenhuma eu teria coragem de separar eles. E eu deixei o meu perfil aberto para se caso houvessem irmãos, né? Até três irmãos. Então a gente acabou adotando o que veio, o que nasceu para nós, foi dois lindos meninos. Mas a realidade é essa, os casais acabam optando apenas por uma criança. E aí são poucas crianças que são sozinhas, que não têm irmãos, que não têm laço afetivo. O grande medo dos pretendentes à adoção é a bagagem. O que essa criança traz sobre caráter, história, comportamento, sabe? E isso é real. Essa criança, ela vem com uma bagagem, ela vem com um comportamento que provavelmente vai bater de frente com você. Só que é possível uma mudança. Eu vejo isso pelos meus filhos, obviamente, porque eles eram crianças totalmente diferentes, totalmente indisciplinadas, né? Eles eram muito baluseiros, muito mal educados. Quando eu falo mal educado, não é de não me respeitar porque isso não aconteceu. Mas de não saber comer, não saber se cuidar, tomar banho, escovar os dentes, de não ter os hábitos normais, assim, higiênicos. Tem uma criança que foi criada dentro de um laço familiar, tem, né? Para aquela certa idade, porque eles já eram grandes. Mas, e tem, né, o emocional. Até hoje eles falam de algumas famílias que eles passaram, da família biológica, né? E tem a questão do caráter e da personalidade. Caráter, para mim, não me assusta quando eu falo em adoção, tardia, porque caráter é uma coisa que muda. Muda, sim. Eu já vi adultos mudarem, Eu já vi pessoas que viviam na vida de crime, na vida de drogas, e mudarem. Adultos. Então, por que não uma criança de 8, 9, 10 anos não pode mudar? Tendo você como referência, tendo uma vida disciplinada, tendo uma rotina. A rotina é muito importante para isso, né? Em questão da bagagem, a bagagem, ela pode ser tratada. Não esquecida, mas ela pode ser tratada. Você pode ensinar para essa criança que, olha, aconteceu, foi triste, foi ruim, mas você superou, hoje é uma nova vida, e você vai conseguir seguir em frente. E todos os dias, você martelando nisso, ela vai acreditar. Ela vai acreditar, porque a criança, ela tem essa facilidade de acreditar. Ela tem essa facilidade de mudar. Mas esse é o real medo. E esse medo está na cabeça do adulto, porque o adulto, a criança, ela é muito mudável. A criança, ela é um vaso mole, sabe? Então, você pode mudar a criança, você pode mudar. Mesmo ela tendo ali os seus 8, 9, 10 anos, ainda assim você consegue mudar essa criança, esse adolescente, né? E personalidade, gente, sendo filho biológico ou não, personalidade é uma coisa que você nasce com ela. O que você não gosta, o que você gosta, se você é mais paciente, se você é mais estressado, isso é uma coisa que você nasce. Eu vejo pelos meus filhos, pelos meus sobrinhos, personalidade é uma coisa que você nasce com ela. Mas caráter pode haver, sim, uma mudança. Então, esse medo, e o que eu estou falando é pela minha experiência, mas eu também li em vários estudos, feito por psicólogos, psiquiatras, né? Esse medo é mais real na cabeça do adulto do que vivenciada, quando uma família adota uma criança mais velha, entendeu? E por mim, eu confirmo isso, porque existia alguns medos, alguns traumas, e que o primeiro ano foi difícil, obviamente, mas hoje em dia eu passaria por tudo isso. E eu não tenho medo da adoção tardia. Eu acho que um dos maiores problemas, não só na adoção tardia, mas na adoção, e principalmente na adoção tardia, é que o adulto, ele fica preso à criança ideal, e não à criança real. E isso vale até para filhos biológicos, porque às vezes a gente gera tanta expectativa em cima daquela criança que meu filho vai gostar disso, que meu filho vai ser assim, que meu filho vai ser assado, que meu filho vai viver... Na verdade, não, né? Quando, na verdade, é... O seu filho, ele vai ter as escolhas dele. O seu filho, ele vai reagir de maneiras diferentes, para coisas diferentes. Ele vai ser ele, uma outra pessoa, né? E aí a gente coloca tanta expectativa, tanta... A gente fica esperando tanto da criança, que a criança não chega até nós, ela não alcança a nossa expectativa, porque nossas expectativas são muito altas. Isso vale tanto pelo físico, quanto pelo... pelo caráter, pelo comportamento, e tudo mais, tá? Então, assim, eu queria deixar o meu ponto de vista, dizer que adoção tardia é isso, é quando você adota uma criança a partir dos 3, 4 anos de idade, explicar para vocês o termo de adoção tardia, e quem sabe abrir um pouquinho a mente de vocês. Eu fiz duas adoções tardias, estou muito feliz, muito feliz. Tenho curiosidade de saber como é ter um neném, mas acabo sempre... Toda vez que eu estou no filo do cadastro nacional, e por eu fazer parte de vários grupos de busca e de adoção tardia, eu acabo sempre me inclinando às crianças mais velhas, não sei porquê, talvez é o que Deus preparou para mim, mas esse medo não é real. Óbvio, vai ser um desafio. Eu acho que ser mãe, ser pai é um desafio, sempre é um desafio. Crianças são desafiadoras, tem dia elas acordam, parece que elas acordam assim, hoje eu vou testar. Sabe? Isso é real. E eu vejo, não só por mim, mas pelos meus sobrinhos, eu vejo que tem dia que eles testam os pais, tem dia que eles fazem coisas que os pais falam, não é possível, cara. Você fez mesmo isso? E não só pequeno, não só grande, né? Pequenininhos também, grandes também, então você vai ter desafio, sendo biológico, não sendo biológico, sendo pequenininho, sendo grande. Ser pai é desafiador. A criança, quando você acha que passou uma coisa, ai, acabou, ele está calmo, ele não vai mais fazer isso, ele vem e apronta uma nova. Ele vem e começa com coisas diferentes, então você tem que sempre moldar, 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 moldar. Sempre, sempre o seu filho. Tá? Então a adoção tardia é isso, a minha experiência foi basicamente essa, foi um primeiro ano muito difícil, né, em que meus filhos eram crianças difíceis, mas hoje, hoje eu passaria por tudo isso, tanto que eu quero passar de novo, porque eu pretendo, gente, minha sobrinha chegou, ela vai dormir em casa, porque eu pretendo adotar novamente, e estou muito inclinada a me abrir a uma adoção tardia de novo, mas vocês vão ficar sabendo de tudo, mas eu queria trazer um pouquinho do que eu entendo da adoção tardia. Espero que vocês gostem do vídeo, foi feito com muito amor, eu pesquisei, eu estudei, eu não queria falar besteira, lembrando que eu não sou profissional da área, eu só sou uma mãe, que passou pela adoção tardia e está muito feliz, muito grata a Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!